FIA explica por que não baniu as asas flexíveis e também nós temos atualizações de McLaren e Mercedes gerando dores de cabeça, vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais lá na Paddock BR, você já sabe disso, tem também agora promoção em compras a partir de R$199, você leva um chaveiro todo de metal, belíssimo, e tem também parcelamento sem juros no cartão, você tem desconto e frete grátis com o cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor, então não perca a oportunidade para a Paddock BR, aí embaixo tem moletom, tem também polo, 100% algodão, não encolhe. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, os melhores games para vocês, super promoções estão rolando, entra pelo link aí na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Puth, vamos começar com a explicação da FIA, do Nicolas Tombazes, falando do porquê não modificaram o regulamento sobre as asas quando foi pedido recentemente por Ferrari Red Bull, inclusive ontem nós fizemos um vídeo aqui mostrando que já há um contra-ataque de Ferrari Red Bull, então dê uma olhada no vídeo de ontem para você entender melhor o que está acontecendo. Mas falando especificamente da explicação, Nicolas Tombazes disse algo interessantíssimo, que mesmo que anunciassem novas regras hoje, as equipes não estariam prontas até Abu Dhabi, ou seja, a modificação seria tão brusca, tão grande, que até a última prova da temporada as equipes não estariam prontas porque a estrutura não mexe somente com a aerodinâmica, mas também com todas as partes em si, a estrutura de partes dos carros, então não é tão simples assim, não é simplesmente chegar e vamos modificar a asa dianteira de todo mundo. O que isso nos dá aqui como entendimento? Pode até ser que alguma equipe esteja fora do regulamento, coisa que também a FIA diz que não, ela diz que todo mundo está dentro do previsto em regulamento, mas pode ser que alguém esteja até fazendo uma pequena maracutaia como citamos no vídeo passado. Mas a FIA não tem como mudar essa regra porque para mudar a forma com que ela vai analisar essas asas, as equipes precisariam passar por uma modificação muito grande nessas asas que não poderia ser feito até Abu Dhabi também, geraria um custo enorme no teto orçamentário para as equipes. Uma fala interessantíssima do Nicolas Tombazes que nos dá uma ideia de que não é tão simples e claro, nós sabemos que a Fórmula 1 é um esporte muito complexo, o desenvolvimento dos carros é muito complexo, então de certa forma não surpreende. Vamos agora falar de Mercedes e McLaren. A Mercedes está analisando os efeitos da atualização introduzida recentemente, mais especificamente, que pode ter impactado o equilíbrio do carro nas últimas provas. O Andrew Shovlin destacou que o desempenho não foi tão bom desde que o novo assoalho foi implementado, gerando questionamentos sobre as características do carro que não estavam antecipadas, não estavam previstas. Então a Mercedes está levando em consideração que cada pista vai gerar um comportamento diferente para então colher mais dados e no final das contas chegar a uma conclusão se vale ou não a pena manter esse conceito de assoalho, até porque já é um teste para 2025 também. Então é um pequeno problema para a Mercedes, que vinha numa ascensão bem legal e agora chegou nesse teto, conforme também já citamos em outros vídeos, as equipes têm passado por isso frequentemente. Só que o Toto Wolff, o chefe da Mercedes, também quis botar um pouquinho ali de opinião na McLaren. O Wolff afirma que a McLaren precisa tomar uma decisão difícil sobre o apoio total a Lando Norris em sua luta pelo título, especialmente após uma corrida em que ele se viu em desvantagem em relação ao Oscar Piastre. Com o Norris ocupando a pole position e perdendo a liderança logo na primeira volta e também gerando uma vitória da Ferrari, aquele grande prêmio na estratégia, numa bela exibição do Leclerc, a McLaren está com dificuldades para gerenciar os dois pilotos e o Wolff enfatiza a necessidade de equilibrar a competitividade dos pilotos individualmente e também o desempenho geral da equipe. E esse assunto é um assunto que o Wolff domina muito bem, porque ele teve isso com Hamilton e Rosberg, nós sabemos muito bem disso. De certa forma, ele tem isso também com Russell e Hamilton, claro, eles não estão disputando título, então acaba sendo uma pressão muito menor e é mais fácil de lidar e pode ser que venha a ter problemas também com Russell e Antonelli. Então, o Toto Wolff entende um pouco desse assunto e a McLaren, que está nessa gestão, o Zac Brown, vamos assim dizer, por mais que o André Estela seja o chefe de equipe, o Zac Brown tem muito poder ali dentro, já que ele é o CEO, né? Mas nessa gestão, o Zac Brown é a primeira vez que a McLaren tem um carro para brigar lá em cima o que acaba gerando esses problemas e também é a primeira vez que eles têm dois pilotos num embate efetivamente. Então, eles ainda estão um pouco cruz para lidar com essa situação, tanto de andar na frente quanto do embate dos pilotos, sem contar também que a McLaren tem um histórico de ser uma equipe que deixa os seus pilotos brigarem na pista. Isso vem desde lá da década de 70. Então, não é de hoje que a McLaren coloca dois pilotos que, por vezes, não se bicam. E aí tem que gerenciar esses caras e você pode dar muito bem com isso, você pode se dar muito bem com isso, ganhando títulos, como foi com o Senna e com o Proch, ou você pode se dar muito mal, como foi em 2007 com o Alonso e Hamilton, em que perderam ambos os títulos. Um porque os dois pilotos ficaram se degladiando na pista e perderam por um ponto, e o outro porque vazou a espionagem, né? Aí foram desclassificados do campeonato. Então, a McLaren tendo um problema que pode custar a eles pontos preciosos, sim. Agora, partindo efetivamente para a McLaren, olha só essa notícia, ela é de extrema importância e eu acredito que você vai entender o porquê agora. A McLaren anunciou que está adiando a introdução de um novo assoalho para o carro, temendo problemas de degradação semelhantes aos enfrentados por outros concorrentes. Em meio a uma acirrada batalha contra a Red Bull, eles ressaltam a importância de cada melhoria no desempenho, embora mantenha cautela com alterações que possam gerar consequências indesejadas. O André Stella explica que a McLaren optou por aguardar até ter certeza de que o novo componente é eficaz antes de implementá-lo nas corridas. Por que eu estou falando que essa notícia é de extrema importância? Porque se eles estão relutantes em colocar uma atualização depois de virem aí de um ano de atualizações que todas dão certo, é porque a McLaren provavelmente está chegando naquele ponto que conversamos há alguns vídeos. todas as 10 equipes estão passando pela mesma coisa. O carro vai melhorando, melhorando, até que chega num momento em que a atualização faz o carro piorar. É o que está acontecendo com a Red Bull agora, é o que aconteceu com a Ferrari no início dessa temporada, é o que a Mercedes passou em 2022 e 2023 e pelo visto está passando agora de novo. Enfim, as equipes, todas as 10, em algum momento passaram ou então estão passando por isso em termos de desenvolvimento. A McLaren teve dificuldades com seu carro de 2022, mas depois que encontrou o caminho em 2023, simplesmente começou a dar uma aula de desenvolvimento. Só que as coisas podem estar começando a chegar num teto, assim como aconteceu com a Red Bull, que passou duas temporadas tendo um carro fantástico. Aí agora já não está mais conseguindo desenvolver tão bem. Então a McLaren já está começando a prever problemas. E veja bem, problema de degradação. O que o Frederico falou sobre o último grande prêmio que nós comentamos ontem em vídeo aqui? A Ferrari foi melhor no desgaste, na degradação de pneus, do que a McLaren. Então a McLaren está começando a ver um ponto fraco no seu carro, ou talvez se não for necessariamente um ponto fraco, um ponto em que podem melhorar, mas que também as coisas podem dar muito ruim se a atualização não performar da forma que eles querem. Então essa correlação, simulação e pista está afetando todo mundo em algum grau. E se a McLaren começar a ser afetada por isso, principalmente nesse final de temporada, a Red Bull só vai ter o que comemorar, porque o campeonato está difícil para a Red Bull, e a previsão deles é voltarem a ser competitivos só lá para a Austin. Isso se o planejamento der certo. Então a situação está ficando bem curiosa no desenvolvimento, e 2025 promete ser uma temporada de todo mundo muito próximo, dessas quatro principais equipes muito próximas, e eu poderia ter até citado a Aston Martin também como um exemplo de desenvolvimento que não deu certo. Então vamos ver o que acontece, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor, informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou!